Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Programa Tech na Web. Sim, esse daqui que é o Programa Tech que é exclusivo pela internet. Nessa edição nós vamos com a entrevista que eu encontrei na pesquisa dos meus HDs com Bruno Souza. Ele é conhecido como Javamento e também é um dos embaixadores da Campus Party. Então vamos lá para a entrevista que foi feita na Campus Party Brasil 2016. Estamos aqui com o Bruno Souza, ele é o Javamento, conhecido por todos. O que você faz? Então eu sou desenvolvedor de software, sou conhecido como Java May porque eu sou um dos principais evangelistas de Java no Brasil e no mundo. Comecei com a tecnologia Java desde 1995, logo que a tecnologia saiu. Hoje em dia eu sou um Java Champion, sou coordenador da Comunidade Mundial de Grupo Visual de Java. Então tenho bastante trabalho ao redor da tecnologia Java, ao redor da comunidade Java. E você já participou de quantos Campus Party? Essa aqui é a minha 15ª Campus Party. Eu participei de todas as Campos Party brasileiras e mais algumas lá fora. Então acho que nem sei, acho que é mais de 15 inclusive. E assim, é um prazer enorme estar na Campus. Eu ajudei a trazer a Campus Party para o Brasil. Na primeira Campus eu montei aqui a área de software livre. E a partir daí sempre estive envolvido com o pessoal da organização. Fui presidente do Instituto Campus Party durante vários anos, que é um instituto que, sem fins lucrativos, está por trás do conteúdo da Campus. Então, para mim é uma satisfação enorme. É um evento que está no coração, assim mesmo. É até muito legal, porque a minha família sempre participou da Campus. Estou na primeira Campus. As minhas filhas, que tinham na época 7, 9 anos, elas já participaram da primeira Campus, acamparam na primeira Campus. E de lá para cá, a família inteira tem participado. Minhas filhas, minha esposa, eu. A gente está sempre trabalhando aqui. Então, tenho muito orgulho da nossa família ter crescido dentro da Campus. Inclusive, é muito bacana. É um evento muito legal. Agora falando um pouquinho sobre a Campus. Há boatos que você que trouxe esse grito de guerra para a Campus Party. Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, o grito de guerra, na verdade, quem começou foi o Mário Teza. Ele tinha um grito um pouquinho diferente, mas era o O também. E ele começou, não sei se ele falou uma vez no palco, a galera retribuiu, mas começou com ele. E aí, só que o Mário era o coordenador geral da Campus e o objetivo dele não era estar no palco. E eu sempre fui o cara que tive mais contato com a comunidade, sempre mais contato com o pessoal de desenvolvimento e tudo. E aí, o Mário me convidou para participar mais e para começar a assumir o palco principal. E eu levei em frente o O, né? Mas tem uma história engraçada, a história do O, que aconteceu na Campus Party Recife. Na primeira Campus Party Recife, eu cheguei lá e participei da abertura dos portões e tudo mais. Mas tive que sair para fazer umas reportagens, umas entrevistas. E quando eu voltei, eu fui direto para a sala, para uma área de empreendedorismo, que tinha em cima da Campus Party Recife, assim, né? E aí, estava o maior silêncio na Campus Party Recife e tudo mais. Eu falei assim, a gente tem que mudar isso, né? Daí eu desci, fui no palco, chamei o O, e incentivei a galera e tudo mais. Aí, mais tarde, eu estava falando com uma menina que depois virou minha amiga, eu não conhecia ela na época. Ela falou assim, não, isso aqui, nossa, é muito legal, a primeira campanha que eu estou participando e tudo mais. E aqui, pô, estava mó bacana, o pessoal conversando, de repente vem um cara falar um O aí no palco, o pessoal começou a gritar. Eu falei assim, eu sei, sou eu, né? Mas, assim, é o grito de guerra, acho que a galera sempre curte bastante. Acho que o objetivo da Campus é esse, é que a Campus seja feita pelos campuseiros. Então, se é o que a galera quer, a gente está fazendo, entendeu? E aí, mais, assim, é o que a galera quer, a gente está fazendo, entendeu?